Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Processo de auditoria de conformidade relativo a procedimentos licitatórios e concessão pública e execução em sorriso é analisado pelo pleno. TCE não provê recurso interposto por ex-gestores de São José dos Quatro Marcos. Cooperativa Escola de Alunos terá que devolver dinheiro por não prestar contas de convênio. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária do Tribunal de Contas de Mato Grosso desta terça-feira, o pleno analisou uma auditoria de conformidade relativa à legalidade na contratação de empresa responsável por obra de pavimentação asfáltica e de galeria de águas no município de Sorriso. Entenda na reportagem. A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso constatou seis apontamentos na auditoria de conformidade que comprometem a legalidade e legitimidade nos procedimentos licitatórios realizados na modalidade de concorrência pública para execução de obra de pavimentação asfáltica e de galeria de águas pluviais em Sorriso. Entre as irregularidades apontadas no processo está a lesão aos cofres do município decorrente da execução no pagamento do primeiro termo aditivo do contrato no valor de R$ 85 mil e ao sobrepreço nas planilhas orçamentárias das concorrências públicas realizadas em 2015. O conselheiro relator José Carlos Novelli declarou que a defesa reconheceu duplicidade em alguns itens do aditivo e efetuação de pagamentos de serviços não executados. Desta forma, o sobrepreço na concorrência pública chega a R$ 73.860,00, valor que deve ser restituído ao erário num prazo de 60 dias, conforme determinação do TCE. O relator responsabilizou a engenheira fiscal da empresa contratada e a presidente da comissão de licitação. Determinar a senhora Gabriela Polatini, Itaí Salton Nhoato, respectivamente a engenheira fiscal de obras e sócia-diretora da empresa contratada, contrato 113 de 2015, que restituam ao erário municipal de forma solidária e com recursos próprios, o montante R$ 73.860,48, num prazo de 60 dias, o que também poderá ocorrer mediante a compensação desses débitos nas próximas medições na execução do contrato 113 de 2015. B, aplicar multa no valor de 12 UPFs à presidenta da comissão de permissão de licitação, a senhora Marisette Macchioro Barbieri, em decorrência das irregularidades graves GB17. Aplicar multa no valor de 18 UPFs à engenheira fiscal da obra, a senhora Gabriela Polatini, em virtude da constatação das irregularidades graves GB06 e GB03, determinar a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Gearia que instaure processo específico de monitoramento para avaliar o cumprimento das determinações especificadas no voto integral. A ausência de prestação de contas de convênio firmado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Cefete foi alvo de tomada de contas especial. Veja a decisão da segunda Câmara de Julgamento referente à suposta denúncia de irregularidade. O termo de convênio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, firmado com a cooperativa Escola dos Alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá para a realização de incentivos a projetos de pesquisa foi firmado no mês de junho de 2010. O valor de R$ 30 mil para a execução do projeto foi repassado pela CECITEC em única parcela, com o compromisso de prestação de contas no mês de abril de 2011, o que não ocorreu. O responsável pela cooperativa, Fernando Guazina de Freitas, foi notificado mais de três vezes para prestar contas referente à execução do projeto, mas não se manifestou. No plenário, o processo de relatoria do conselheiro Walter Albano foi lido pelo conselheiro substituto João Batista Camargo, que informou a inexistência de quaisquer provas nos autos do cumprimento da obrigação por parte do responsável. Desta forma, considerou como não prestadas e, por consequência, irregulares as contas do termo de convênio em referência. Voto ainda no sentido de determinar ao senhor Fernando Guazina de Freitas que efetue o ressarcimento aos cofres públicos estaduais do valor de R$ 30 mil, valores de 2010, corrigido a partir de 30 de 6 de 2010, data em que o recurso foi repassado ou acontratado. Voto também por aplicar multa proporcional de 10% do valor atualizado do dano ao senhor Fernando Guazina de Freitas. Voto por fim pelo encaminhamento de cópia dos autos do Ministério Público Estadual para adoção das providências cabíveis. Ex-gestores da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos têm recurso improvido pelo Tribunal de Contas. Entenda o porquê desse julgamento a seguir. O recurso foi interposto por três ex-gestores da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos. O ex-prefeito Carlos Roberto Bianchi, o ex-secretário de Fazenda José Carlos Neves e o ex-pregoeiro Claudecir Alves Feitosa na tentativa de alterar o acórdão de uma representação de natureza interna julgada parcialmente procedente com aplicação de multa. Naquela ocasião, o julgamento do TCE ocorreu devido à comprovação de quatro irregularidades na prestação de serviços de elaboração de projetos e documentos de engenharia sem procedimento licitatório, confrontando o que prevê a Lei 8.666, de 1993. Segundo o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, apesar dos interessados buscarem com o recurso reformar na integralidade aquela decisão, afastando as responsabilidades deles, não foram apresentados novos elementos capazes de alterar o julgamento da representação interna e, por isso, o recurso foi improvido. Entendo que a decisão recorrida com o substanciado do Acordo 170 deve ser mantida e todos os seus termos, sendo que do voto integral, que consta dos autos e já disponibilizado a vossas excelências, e enfrentei minuciosamente todos os pontos suscitados pelos recorrentes, tanto na peça recursal quanto por ocasião da sustentação oral. A capacitação de agentes políticos e da administração pública começa amanhã em Tangara da Serra. O programa Democracia Ativa e o ciclo de capacitação gestão eficaz serão realizados a partir desta quarta até sexta-feira. Os eventos em Tangara da Serra vão reunir vereadores, servidores e gestores públicos de mais 16 municípios da região. Compõe também a agenda do TCE em Tangara da Serra o programa Consciência Cidadã que estimula o diálogo entre a sociedade civil organizada e representantes dos poderes constituídos. A programação completa dos eventos com hora e local você encontra em nosso site. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha por meio do nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br Até mais! TCE de Mato Grosso O Tribunal do Cidadão O Tribunal do Cidadão O Tribunal do Cidadão Legenda por Sônia Ruberti